Olá, meu nome é Elane Barbosa, sou graduanda do curso de Medicina Veterinária na Universidade de Brasília. Hoje vou apresentar os resultados parciais do meu projeto de iniciação científica, intitulado Dados Preliminares da Avaliação Eletrocardiográfica em Jabuti e Espiranga, Quilonoides Carbonari, sob orientação da professora doutora Glaucia Bueno Pereira Neto. O exame de eletrocardiograma, ou ECG, é uma ferramenta essencial para a avaliação cardíaca na prática clínica e na monitoração anestésica dos animais. O ECG dos répteis é caracterizado pelo registro da onda P, do complexo QRS e onda T, que representa a despolarização atrial, despolarização ventricular e repolarização ventricular, respectivamente. Uma onda SV pode estar presente entre as ondas T e P seguintes, e representa a despolarização do seio venoso e da veia cava caudal, mas nem sempre é visualizada no ECG. A padronização dos parâmetros é muito importante para a detecção de estudos de ritmo e doenças cardíacas, porém, ainda faltam na literatura estudos para determinação de valores de base e parâmetros eletrocardiográficos para muitas espécies de répteis, incluindo a espécie Jabotipiranga, quelonoides carbonária. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o padrão eletrocardiográfico em indivíduos saudáveis da espécie quelonoides carbonária sem utilização de anestesia ou sedação. Os registros de ECG foram realizados utilizando o aparelho e módulo de aquisição de ECG para computador, TBCGPC, em velocidade de 50 milímetros por segundo e sensibilidade de 1 milivolt igual a 1 centímetro. Foram avaliados três jabotis fêmeas com peso médio de 4,653 kg, a temperatura média ambiental de 15 graus Celsius. Os eletrodos utilizados foram do tipo clipe sem dentes e foram obtidas as derivações D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. As análises dos parâmetros foram feitas na derivação D2 e avaliou-se o ritmo e frequência cardíaca em batimentos por minuto, duração em milissegundos e amplitude em milivolts da onda P e do complexo QRS, duração dos intervalos PR e QT, amplitude da onda T, o segmento ST e o eixo cardíaco elétrico médio. Foram posicionados quatro eletrodos. O eletrodo amarelo no membro torácico esquerdo, o eletrodo verde no membro pésico esquerdo, o vermelho no membro torácico direito e o eletrodo preto no membro pélvico direito. Agora vamos aos resultados. Essa tabela mostra os valores e os parâmetros obtidos para cada um dos animais avaliados. Todos apresentaram ritmo cardíaco sinusal. A frequência cardíaca variou de 16 a 22 batimentos por minuto. O segmento ST apresentou-se nivelado. O eixo cardíaco variou de 51 a 103 graus. Nesta segunda tabela, temos a média, mediana e valores mínimos e máximos dos parâmetros eletrocardiográficos. Os valores médios foram para a onda P, duração de 149 milissegundos e amplitude de 0,137 milivolts. O intervalo PQ médio foi de 744,6 milissegundos. O complexo QRS teve duração média de 181 milissegundos e onda R teve amplitude de 0,536 milivolts. O intervalo QT foi de 2.460 milissegundos. A onda T teve amplitude de 0,185 milivolts. Analisando-se as ondas do traçado eletrocardiográfico, percebeu-se que as características e o padrão das ondas registradas no ECG foram semelhantes às obtidas em outros estudos com réplices, com a presença de ondas P, complexo QRS representado pela onda R e onda T. Não houve registro de onda SV, conforme pode ser visto nas imagens dos traçados registrados na derivação D2. Durante os registros do ESG, a temperatura ambiente média, que era de 15 graus Celsius, estava menor do que a faixa de temperatura ótima para os jabutis, entre 21 e 27 graus Celsius, o que pode explicar a menor frequência cardíaca registrada. Janik e colaboradores em seu trabalho com a espécie Traquemis scriptaelegans, em uma temperatura de 16 graus Celsius, encontrou valores semelhantes. A amplitude da onda P e os segmentos PR e QT estavam aumentados, o que é justificável, pois a temperatura influencia as ondas, especialmente a onda T e os intervalos PR e QT. A duração da onda P e QRS e a amplitude da onda T e QRS foram menores do que encontradas na temperatura média de 24,6 para a espécie Traquemis scriptaelegans, também no estudo de Janik e colaboradores. Com isso, podemos concluir que as características e o padrão das ondas registradas no ESG foram semelhantes às obtidas em outros estudos com répteis, houve influência da temperatura nos valores obtidos para as ondas eletrocardiográficas, e que o uso de eletrodos tipo Clip, diretamente sobre a pele do jabutis, foi eficiente em registrar a frequência cardíaca e as ondas eletrocardiográficas em quelonoides carbonários. Essas são algumas das referências utilizadas. Muito obrigada!